Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Devocional, Devocional 365 dias. Nós estamos aí no quinto dia, já estamos no quinto dia e estamos um dia atrasado devido a algumas dificuldades que eu tenho tido com a internet, mas hoje nós vamos falar de algo muito especial, espero que você esteja ligadinho, espero que você esteja aí plugado para ouvir algo maravilhoso da parte de Deus para a sua vida, então que você possa abrir o seu coração para receber de Deus uma palavra que com certeza fará toda a diferença na sua vida. Eu quero trazer o texto para você de Lucas capítulo 22, versículo 15, que diz o seguinte, como tenho desejado comer com vocês. E quando nós lemos esse texto aqui, eu trago para você um tema, e o tema que eu quero trazer para você é um tema meio estranho, mas ao mesmo tempo muito interessante. O tema é ansiedade de Deus, até parece uma comédia eu falar para você sobre a ansiedade de Deus, mas não quero trazer aqui o mal da ansiedade, mas eu quero usar a ansiedade como uma alegoria para trazer algo para o seu coração, porque é muito estranho pensar, não é estranho pensar? Como assim Deus vai ter ansiedade? Mas é uma coisa interessante, é que nós muitas vezes estamos correndo contra o tempo e com isso a gente gera muita ansiedade. Corremos para Deus, para Deus aliviar todas as nossas ansiedades. E uma das coisas interessantes nesse texto aqui é quando nós vemos que Jesus diz o seguinte para os seus discípulos. Tenho desejado ansiosamente comer convosco. Olha só que coisa interessante, mas como assim Jesus estava ansioso? Jesus ansioso para comer com os discípulos? Mas é uma coisa interessante. E quando a gente pensa naquilo que Jesus falou, a gente também lembra que Jesus disse algo muito importante. O que Jesus disse para a minha vida e para a sua vida? Não andeis ansiosos, não vivam ansiosos, vivam um dia de cada vez. Se você olhar ali Mateus capítulo 4, desculpa, Mateus capítulo 6, do versículo 25 em diante, ele fala sobre a ansiedade da vida, sobre a ansiedade da vida, de estar ansioso. E quando Jesus fala, eu tenho ansiedade de comer convosco, não é uma ansiedade que vai trazer um mal, mas é uma ansiedade de um desejo que provoca no coração dos discípulos aquele encontro de estar com Jesus e de Jesus estar com eles. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu posso declarar aqui, eu tenho ansiedade, você tem ansiedade, eu tenho ansiedade, você tem ansiedade. Nós convivemos com isso muitas vezes. Mas olha só que coisa interessante. Como que Deus fica então ansioso? Como que Deus fica ansioso? Eu fico tentando procurar em Deus ver esse tipo de situação que é comum no ser humano, mas ele fica ansioso no sentido de desejar ter um encontro com você, de ter um relacionamento com você. Vamos dar um exemplo aqui. Você já aguardou aquele momento que você estava para receber algo, um presente, você fazer algo diferente. Então, isso gera ansiedade. E eu quero comparar isso, como eu disse, quero fazer uma alegoria exatamente para isso. E Deus, ele deseja estar tendo relacionamento ansiosamente comigo e com você. Olha só a frase de Lucas 22,15. Ele diz assim, Tenho desejado ansiosamente. Quantas pessoas estão ansiosas de ter um relacionamento com Deus? Quantas pessoas? E olha só, Jesus estava indo para aquele momento no culto de ceia. Ele estava indo para a última ceia. E quantas vezes nós estamos indo para a ceia totalmente despreparados? A gente chega lá apenas para cumprir uma tradição, para cumprir algo que a gente simplesmente acha que tem que cumprir. E dar uma de bom crente. Isso não é ter ansiedade ou viver ansioso de ter um relacionamento com Deus. Mas nós temos que ter comunhão com Deus. E essa é a comparação que eu quero fazer. Quantas vezes nós vamos para a ceia apenas para cumprir uma tradição. Veja bem, preste atenção agora que eu vou dizer. Jesus estava ansioso de ter relacionamento com seus discípulos naquela última ceia. E nós não somos feitos robôs simplesmente para produzir. Você foi criado para ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Você foi feito para o louvor da sua glória. Então, crie agora esta imaginação. Pense agora assim. O Senhor na ponta da mesa, te aguardando, Ele diz o seguinte para você. Chega mais. Chegue mais aqui. Sente aqui comigo. Vamos cear juntos. Vamos melhorar o nosso relacionamento a partir de hoje. Será que isso tem sido uma verdade em nossa vida? É por isso que quando a gente lê como tenho desejado ansiosamente comer com vocês. É isso que Deus quer. Esse desejo de ter o relacionamento. E aí vem o pensamento de hoje. O pensamento de hoje é Deus quer ter comunhão conosco. Conosco sempre. Deus sempre quer ter comunhão com a gente. Sempre, sempre ter comunhão com a gente. E não existe outra coisa. Então, que você possa ter esse desejo. Não a ansiedade ruim, mas essa vontade de querer ter relacionamento com Deus. Tá bom? Então, eu quero fazer uma oração com você nessa hora. Quero orar com você. Orar pela sua vida. Orar pela sua família. E eu quero orar baseado nisso que eu acabei de dizer para você. Nisso que eu acabei de falar para você agora. Sobre esse desejo. Essa ansiedade de ter relacionamento com Deus. Essa vai ser a minha oração nessa noite. Vamos orar? Senhor, que bom saber do desejo que tens de estabelecer comunhão comigo. Obrigado por facilitar esta oportunidade através de Jesus Cristo. Estou ansioso por essa hora. Em nome de Jesus. Amém. Pai, que o Senhor nos ajude em cada dia, em cada momento. Ter esse desejo de buscar o Senhor. E de ter um relacionamento de perto com o Senhor em todo o tempo. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, não deixe de ler e fazer as leituras bíblicas. Lucas capítulo 7, do versículo 18 até o versículo 50. Gênesis 11 e o Salmo capítulo 5. Tá bom? Então, olha só. Lucas 7, de 18 a 50. Gênesis 11 e Salmo capítulo 5. Tá bom, gente? Que Deus possa abençoar a sua vida. E até breve no próximo Devocional 365. Se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida para a gente. Compartilhe com quem precisa. E todos os dias, nesse horário, entre 6 e 7 da noite, nós vamos estar de segunda a sexta. Nós vamos estar nesse horário, trazendo uma mensagem para você, trazendo o Devocional. Nos outros dias, nós vamos fazer em outro momento, mas vai ficar disponível para que você possa estar assistindo e ouvindo a mensagem de Deus para o seu coração. Tá bom, gente? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Vamos continuar confiando em Deus. Vamos continuar crendo no impossível, sabendo que o sobrenatural somente acontece por meio da fé. Deus abençoe. Fique na paz. E até breve. Tchau, gente. Tchau, gente.